Fala, pessoal! Tudo bem? A Acer lançou dois novos notebooks agora em 2021. Lançou outros antes, mas agora em abril, aqui no meio de abril, 16 de 4, exatamente. Ela lançou dois notebooks novos, o 59C2 e o 50MZ. E eu vou falar deles para vocês que vão entender qual é o uso e qual é a diferença dos outros lançamentos também. E antes de iniciarmos, eu peço sua ajuda para que meu canal cresça, claro, eu preciso de vocês que deixem o seu like, o seu comentário posteriormente que você achou e, principalmente, se ainda não é inscrito, se inscreveu no meu canal. Meu nome é Otavino Júnior e você está no Especialista em TI. Para que você entenda melhor as minhas indicações e para que eu fale melhor desses notebooks, eu convido vocês para conhecer o meu site, que é www.especialistaemti.com.br. E após entrar aqui no meu site, vocês vão clicar aqui em qual notebook comprar. vocês vão ver que tem umas diversas listas de notebooks que eu indico. E justamente, anteriormente a esse vídeo, eu acabei lançando um vídeo sobre o Acer Aspar 5 em especial. Só que a Acer não me avisou que ia lançar e lançou outros depois. Então, eu estou fazendo esse vídeo para falar dos outros lançamentos. Mas, enfim, esses lançamentos é a linha Acer Aspar 5 A515-55. Não é a 55G que eles lançaram agora, é o 55 que ainda não tinha lançado. Qual a diferença do 55 com o 55G? 55 normal, são os notebooks fortes, intermediários, que eu indico aqui na faixa verde das minhas indicações. Tem outros também, mas esses específicos estão aqui. E os 55G são com placa de vídeo dedicada, que eu indico na faixa amarela. Por exemplo, aqui vocês vão ver o 51HJ, que vocês viram falar algumas vezes dele. E eu tenho vários vídeos deles aqui, inclusive, aqui é o do 588G, que é o melhor notebook que eu tenho hoje da faixa amarela. Pelo menos nessa data aqui que eu estou falando, dia 16 do 4. Tem um box aqui do vídeo, tem um review parte 1. Aí muita gente ficou reclamando. Muita gente não, algumas pessoas reclamaram, falaram, ah, cadê o FPS e tal? Eu fiz um vídeo aqui, parte 2, mostrando, né? Mas, enfim, notebook faixa amarela é para quem precisa de maior desempenho gráfico. Ou seja, eu falo aqui, para jogar, ou trabalhar com Photoshop, edições de vídeo, AutoCAD. Agora, você que quer trabalhar, você que precisa, de repente, trabalhar com programação, você que quer trabalhar com Excel, não tem a necessidade de ser da faixa amarela. Você pode sim para a faixa verde, que já é forte para o seu uso. A única diferença é a placa de vídeo dedicada, que vai ter aqui na faixa amarela. E é isso que eu vou explicar para vocês. Mas, claro que, dependendo do preço, acaba compensando você pegar o da faixa amarela. Ok? Mas, vamos lá. Os dois lançamentos aqui, até coloquei aqui, o 59C2 e o 50MZ. Vou falar deles para vocês agora. Esses notebooks são muito fortes, ok? São notebooks que iniciam entre 14 e 20 segundos no Windows. Abre todos os programas rápidos, como eu já falei. Um ótimo notebook para você trabalhar com Excel. Um ótimo notebook para você também trabalhar para programar. E outras coisas a mais. Eles só não são ideais, se você quiser jogar ou trabalhar com algo que envolve a parte gráfica, que aí é a faixa amarela, ou até mais forte, a faixa laranja, que são os notebooks gamers. Mas, enfim, imagine eles como um home office forte, e que vai demorar mais tempo para ficar defasado. É basicamente isso. Enfim, eles são as substituições dos modelos 587L e também do 59X2, que foram os lançamentos de 2020 e agora em 2021. Então, vocês têm o 59C2, que é a versão dele com 256 GB, e o 50MZ, que é a versão dele com 512 GB. Ah, Junior, mas tem alguma diferença? Tem, mas, assim, é a diferença teórica. Na prática, dá quase a mesma coisa, que é que os processadores são de décima geração, porém, são tecnologias diferentes. Eles trazem um processador com um clock um pouco mais baixo, porém, que eles têm um turbo, que faz com que acabem esquentando menos, a teoria é essa, porém, o desempenho gráfico... Perdão, o desempenho de processador é o mesmo. Vocês entenderam? Deixa eu só explicar para vocês de uma melhor forma. O clock do Acer Aspar 5, lançado em 2020, que eu falei nesse vídeo, eles têm, iniciando com 1.6 GHz, e indo até 4.2 GHz. Já esses da linha 9, eles iniciam com 1.0 GHz e vai até 3.6 GHz. Então, você pensa, ah, não, por causa do clock o outro é melhor. Não, como eu falei, na prática, leva ao mesmo lugar. É igual que, vamos comparar com um carro, né? Antigamente, a gente tinha carro 1.0 e ficava meio assim. Hoje, vocês entendem que tem um turbo e acaba tendo um consumo menor, ou seja, o notebook vai esquentar menos, vai consumir menos bateria e vai conseguir chegar no mesmo lugar com a mesma potência. Mas, enfim, sinceramente, pessoal, não vejam diferenças do 5,9 X2 para o 5,0 MZ, ok? Tanto que eu coloquei que o preço deles é igualitário, ok? Se tiver 512 GB, não sei o quê, se é bom ou ótimo, os dois para mim são iguais. Mesma coisa do 5,9 C2 para o 5,87 L. Mas o interessante é que eles lançaram com um preço já bacana, entendeu? Então, por exemplo, o 5,87 L, que eu falava que ele estava com um bom preço, abaixo de 3,800 e ele estava acima, né? Agora ele lançou esse aqui abaixo de 3,600. Mas vocês podem ver que é basicamente o mesmo notebook, entendeu? A estrutura é a mesma, entendeu? Só muda o processador mesmo. Mas, como eu falei, na prática, os dois são iguais. O processador dele, na prática, vai ser igual aí do 5,87 L, vai ser igual ao do 5,9 C2. E a mesma coisa do 5,9 X2, que é de 512 GB, para o 5,0 MZ. Basicamente a mesma coisa, entenderam? Se o seu uso é esse, que eu falei agora, perfeito. É um notebook excelente para vocês. E o preço agora está compensando bastante. Não sei como vai estar nos próximos dias, né? Vamos ver. Mas, enfim, isso aqui é a linha 2021. E, como eu falei, se você precisa de mais desempenho, esse aqui é um desempenho gráfico, aí vai da faixa amarela. Só que é interessante vocês verem, de repente, o valor que vai estar. Que, por exemplo, eles têm a tela HD, ou seja, a resolução 1.366 por 7,68. Aí, por exemplo, aqui nas minhas melhores indicações do dia, eu coloquei, por exemplo, 588G. Pode ser que, por exemplo, o preço deles depois acabem ficando parecidos. Aí acaba compensando, mesmo que você não vá precisar de desempenho gráfico, às vezes compensa você pegar o 588G. Por quê? Você vai ter a placa de vídeo, ou, perdão, além de ter a placa de vídeo, tudo bem que você não vai usar, mas você tem a tela Full HD. Aí, para você assistir um filme, para você... Enfim, na tela, para você trabalhar, você tem mais espaço, principalmente Excel. Você vai ter uma planilha, uma resolução melhor para você trabalhar. Então, essas coisas têm que, sim, ser pensadas. Porque muita gente fala, ah, não, mas, ei, tela, eu posso fazer upgrade? Não pode. HD, você pode fazer upgrade. Memória, você pode fazer. Agora, tela, não. Ok? Pode ser que alguma tela, ou outra, ou até alguma pessoa consiga, mas é uma coisa muito difícil. Às vezes, eu recebo perguntas, ah, mas eu posso fazer uma upgrade de tela? Eu falo, a chance de você ter é quase zero. Está sendo bem adiante. Eu desconheço qualquer upgrade com sucesso de tela, sendo de outra, um diferente tela. Pessoal, mas é isso, ó. Esse aqui na minha lista eu trago para vocês se o preço está bom, ou se está ótimo, excelente, abaixo de... Porque, na hora que vocês clicarem, às vezes, a loja parceira que eu tenho, ela acaba alterando o valor, né? Tendo um valor mais alto. Aí, vocês veem se está compensando ou não. E eu gosto de deixar claro, caso vocês comprem o notebook nessa minha lista de indicações, na minha lista de indicações que eu trago aqui no site Especialista em TI, sim, eu ganho uma comissão, mas eu ajudo vocês no que eu puder. Então, caso vocês estejam vendo esse vídeo aqui, está com alguma dúvida, vocês podem perguntar. Só peço que vocês perguntem no YouTube e não comente dentro do comentário de outra pessoa. Abra um comentário novo, né, seu, e aí vocês perguntam lá, e assim eu respondo, assim que possível. Enfim, né, vocês me ajudam, mas eu também ajudo vocês no que eu puder. E só completando, né, algumas pessoas ainda têm dúvida, a diferença do 588G com o 5.1HJ. A única diferença é é que o 588G tem tela Full HD e o 5.1HJ não. Só isso, basicamente, entendeu? Lembrando, tela não tem como fazer upgrade, e vocês vão ver, eu fazendo agora na minha lista de indicações, isso aqui, ó, sobre upgrade. Possível adicionar um HD, como eu falei, é o link da sugestão, aí eu já indico o HD correto para fazer upgrade, e eu vou fazer isso depois com as memórias, porque o meu site Especialista indica, que é o meu novo site, o meu site Especialista em TI não vai ser extinto, ele vai continuar, principalmente para notebook, mas a questão de upgrade de outros produtos que eu indico vai ser no Especialista indica, e ele está cada vez mais completo, então vocês vão ver eu trazendo isso, e juntando os dois vai ser uma forma bem mais completa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficaram com dúvidas, fiquem à vontade para comentar, eu ajudo vocês no que eu puder, ok? E peço ajuda de vocês também para me ajudar, né, também comentar o que vocês acharam, deixar o seu like, se ainda não é inscrito também, se inscreve no meu canal, isso me ajuda muito, e é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.